Sem dinheiro em caixa, a Coab resolveu perdoar os juros para mutuários com prestações atrasadas que quitarem a dívida a partir de hoje. Para renegociar uma dívida que está com 26 parcelas atrasadas, vale acordar bem cedo. Tanto que o seu Adilson foi o primeiro da fila e vai aproveitar o desconto. Facilita que a pessoa consiga pagar, eu acho que facilita bem, ajuda bastante. A Coab está renegociando as dívidas das pessoas que financiaram imóveis. Funciona assim, até o final deste mês, os juros de 12% ao ano serão perdoados integralmente. É escalonado o desconto a partir de setembro até o mês de dezembro. Setembro é 100%, outubro 90%, novembro 80% e finalmente dezembro 70% de desconto. Mas atenção, esta facilidade não vale para os imóveis financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Aí é com a Caixa Econômica Federal. A intenção é também melhorar o fluxo de caixa da companhia. É possível aderir para quem deve cinco ou mais prestações, pode pagar o número de prestações que ele desejar e sobre isso ele vai ter um desconto do juros moratórios que, quando acrescido a prestação, chega a 1% ao mês. Neste ano, a inadimplência aumentou bastante em comparação ao mesmo período do ano passado. Cerca de 40% dos mais de 9.300 contratos de financiamento firmados aqui na Coab estão em dívidas. Um montante que já ultrapassa 73 milhões de reais. A inadimplência aumentou neste ano e nós contávamos com uma carteira para cobrir as nossas despesas e os nossos investimentos. Estamos trabalhando dentro de limites bastante apertados e essa é uma oportunidade tanto para as pessoas quitarem as suas dívidas como para a Coab fazer um caixa.